Olá, gente. Eu estou aqui com diversos protetores e protetoras de animais aqui do Rio de Janeiro. A gente tem uma política e uma preocupação muito grande com isso. A gente quer que o Rio de Janeiro seja uma referência nessa política. Por isso, a secretaria hoje, que não escuta muito os protetores, não é uma secretaria que está democratizada. A gente quer investir na secretaria. E aí tem pontos que são muito concretos que eu aprendi com elas e com eles. Fazer com que a gente tenha uma política de castração móvel, que possa chegar nos lugares onde hoje você não consegue chegar. Ter o hospital veterinário público com emergência, que hoje não acontece. Fazer do zoológico hoje do Rio, na verdade, um espaço de estúdio de zoonose e de outras questões centrais. Ter uma política de garantia dos protetores, que hoje não tem qualquer garantia para o seu trabalho. Incentivar as feiras de adoção, ter parceria, enfim, com a SWIP e com todas as organizações que hoje existem. Tem muita coisa para ser feita, tem verba para isso. Na verdade, o que a gente não tem até hoje é a capacidade de escutar quem entende esse assunto, que é quem no dia a dia protege os animais e dedica sua vida a isso. O Freixo escuta e dialoga com os protetores, com os simpatizantes da causa animal, com os tutores. E ele está muito preocupado com os animais na nossa cidade. Nós fomos convidados pelo Freixo para pensar juntos uma pauta pela causa animal. A gente está acreditando muito nesse governo e a gente tem várias propostas, porque a gente conhece bem a situação caótica dos nossos animais. Eu acredito na proposta do Freixo e vamos lá, Freixo 50. Freixo 50. Atenção protetoras e simpatizantes, pessoas que amam animais, votem 50. É Freixo. O é o Freixo! O é o Freixo! O é o Freixo! O é o Freixo! O é o Freixo!